Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse negócio de conhecer desde a barriga é um problema, né? Não, ela gravou uma cena da minha mãe fazendo um parto e eu estava na barriga dela. Exatamente. Então, temos histórias. Vamos rir muito aqui hoje. É bom que a gente fica à vontade, né? Porque... Denise, então vamos começar, né? Muito obrigada. Antes de mais nada, estar aqui com vocês. É sempre gostoso, assim, encontrar gente que esteja afim de ouvir, né? E não sei se eu tenho muita coisa para falar. Acho que a minha prática e a minha história é muito conhecida e é muito transparente nos programas que eu faço. Mas, de qualquer maneira, estar aqui com o Leandrinha é sempre gostoso e tenho certeza que a gente vai trocar um papo gostoso aqui com vocês. Ah, eu estou feliz. Então, você é sobrinha do Paulo César Raceni e eu queria saber, que é um grande diretor de cinema, que eu também trabalhei, e eu queria saber de você como foi, assim, a sua formação familiar, se isso te inspirou a seguir a profissão. Isso praticamente me proibiu seguir a profissão. Estou brincando, não. É que era duro, como ainda é duro fazer cinema no Brasil. E o cinema novo, com os desafios que tinha na época, eu me lembro muito bem, era muito pequena. O Paulo era um diretor extremamente criativo, estimulante. Claro que tem total influência na carreira não só minha, como dos meus irmãos. Meu irmão é maestra, minha irmã é artista plástica. E a figura do meu pai, que foi, na verdade, o produtor, e não só do Paulo, como ele era quase que um advogado, o cara que conseguia o bom senso e de reunir todos aqueles diretores em conflito, que tinha muito, falta de dinheiro, etc. Então, era muito conflituoso para mim crescer num ambiente de muito sofrimento para realizar a sua arte. O Brasil sempre foi um pouco, no meu olhar de criança, assim, eu não achava aquilo justo. Eu achava que as pessoas tinham que ter melhores condições para criar e para, enfim, realizar os seus sonhos, enfim, as suas artes em geral. E talvez isso tenha realmente me levado para a televisão. Eu acho que, uma vez eu li um livro de arte, até artes plásticas, dizendo que todo artista, todo produtor cultural, na verdade, ele trabalha com a tecnologia de seu tempo. E a televisão foi a tecnologia, é a tecnologia da minha geração. Então, eu acho que eu pude, tive sorte de estar na hora certa, no lugar certo. O que não me impede de fazer cinema, de achar incrível o cinema, mas a limitação e o sofrimento, acho que eu estou aqui falando uma coisa muito particular, mas era, não sei se vocês têm, uma vivência com equipes, com profissionais da área artística, qualquer que seja ela, é sempre muito difícil. Então, é muito difícil crescer com essas dificuldades, como você, por exemplo, é filha de uma atriz. Enfim, eu acho que a televisão surgiu como um produtor e veio no Brasil com uma força, de comunicação plena, com uma classe social que não tinha cultura. Aliás, cultura de massa, a nossa TV hoje, é a mais importante veículo de cultura de massa do país. Então, acho que o cinema sempre teve em mim, mas na minha expressão, da tecnologia da minha geração. E como que foi esse estar no lugar certo, na hora certa? Por onde você entrou na TV? Como é que você começou? Foi muito engraçado, porque isso começou, primeiro assistindo, sendo uma fã inveterada das novelas que se faziam naquela época. Fã de Eva Vilma, fã de novelas, até fizemos vários remakes depois. Fã de Araci, que fazia lá, Nino Italianinho. Então, eu era uma pessoa muito ligada na televisão, porque aquilo me instigava de alguma maneira, como é que se fazia aquilo. Então, eu sempre fui muito atenta a isso. Isso começou, a aproximação mais efetiva, numa praia de Arraial do Cabo, tocando violão, tomando cerveja, com Maria Carmen Barbosa, que hoje é autora de programas. Enfim, ela estava começando a produzir para o Daniel Filho, na TV, já tinha alguns programas. E eu comecei de enxerida, eu tinha acabado de fazer um filme com o Paulo César, o Anchieta, estava na faculdade de comunicação. E comecei a falar, poxa, Maria Carmen, eu amo televisão, puxa vida, tal, não sei o quê. E a gente era parceira de fazer canções lá na praia, em Arraial do Cabo. E um dia ela falou, o Daniel vai começar um programa novo, vamos lá? Aí eu falei, pô, vamos, né? Sei lá. Aí eu, por acaso, morava em Ipanema, eles estavam gravando num barzinho ali perto da minha casa. E eu cheguei na porta batindo, numa barzinha, aquela, uma produção ainda pequena, poucos carros, poucas produções, pouca marca, né? De Globo, essas coisas. Aí eu, oi, Maria Carmen, tudo bem? Sou eu. Ah, você veio aqui, vim, vim. Posso falar com o Daniel? O Daniel Filho? Hoje? Ele falou, pode, pode falar com ele. Aí eu me tido, me apresentou, esse é o Daniel, o diretor. Eu falei, olha, Daniel, o negócio é o seguinte, eu queria um dia fazer televisão. Posso participar da sua equipe e tal? Ele olhou para a minha cara assim e falou, pode, um dia, quem sabe, né? E tchau, vou gravar, né? E foi gravar. Curiosamente, passou um tempo. Aí começou uma outra série, era uma mulher na época. E, de novo, Maria Carmen, aí ela já era chefe, ela era produtora do programa mesmo, cabeça do programa, e montou a sua equipe e me chamou para ser assistente de produção. Assistente de produção. E, assim, eu comecei na TV Globo como assistente de produção, num programa, uma mulher, estou dirigida por Daniel Filho. Então, foi assim. E a transição para dirigir? Você queria dirigir? Ou você queria fazer TV? Eu queria fazer TV. E acho que, por influência também dessa coisa do meu pai, dos filmes que eu tinha participado, eu acho que a produção era uma coisa que me encantava muito, né? A possibilidade de fazer a coisa acontecer, né? De uma maneira criativa, sempre me chamou muito a atenção. Mas eu acho que eu, hoje em dia, pensando um pouco, eu acho que foi uma opção muito intuitiva, mas eu acho que muito certa. Porque, como eu era mulher e a televisão era um universo muito masculino, eu achei que, para eu conseguir alcançar a direção, eu tinha que me formar muito bem ali dentro. Eu tinha que conhecer todos os aspectos da produção, ou seja, de como botar um programa no ar. E o assistente de direção, às vezes, não... Naquela época, então, participava mesmo dessa... Ficava muito no set, muito ligado ao diretor. E o produtor, na verdade, desde assistente, estava coladinho ali, levando cafezinho, levando água e tal. Então, a gente estava muito próximo de todo o processo, até a sonorização, até o programa em pro ar. Então, eu acho que, intuitivamente, eu acho que eu queria isso. É saber tudinho, conhecer tudo para ninguém passar perna, sabe? E você, com a Vancine, você trabalhou como produção ou como assistente? Produção. Produção. Logo depois dessa fase do Malu, que eu era assistente, Logo depois, a própria Maria Carmen, no segundo ou terceiro ano de Malu Mulher, já me promoveu, porque ela passou para a área da criação. E, dali, quando acabou o Malu, a gente foi para um programa com a Vancine. A Vancine estava voltando, chegando lá, tinha feito algumas experiências fora da Globo e estava voltando. E eu conheci na usina, isso tudo eu estou falando da usina, não é? O Jardim Botânico era uma coisa ainda muito distante para mim. Eu só fui chegar no Jardim Botânico depois de ir para São Paulo com a Vancine. Eu fiquei com a Vancine um bom tempo fazendo produção. E o que eu posso falar do Vancine assim foi o cara que me instigava muito e tinha uma identificação muito grande com ele, com o Daniel também, mas com a Vancine muito, porque ele não fazia nada que não tivesse uma profunda raiz brasileira. O Avancine era um cara muito inquieto com essa coisa de fazer uma televisão brasileira para os brasileiros. E nisso a gente se identificou muito. Essa é uma característica forte do teu trabalho, não é? Muito forte, muito forte no meu trabalho. E a gente trocou muito nisso. Eu mesma como assistente de produção, na época coordenadora de produção, não sei que título mais ou menos tinha, porque cada hora muda. Mas eu era assim, a gente foi fazer Morte e Vida Severina. Quando ele me chamou, ele nem olhava na minha cara, mas enfim. Eu cheguei com a primeira edição do Morte e Vida Severina, de uma amiga minha que tinha me emprestado, falou, vai lá fazer o bonito com ele, não sei o quê. Eu consegui levar a primeira, primeira, primeira edição. E ele ficou enlouquecido, porque tinha versos que não tinham mais... Diferença de palavras, coisas assim. E a gente ficou trocando isso. Como é que você sabe disso? Não sei o quê. Enfim. E eu ajudei, participei muito, rolada com ele, até na escalação e tudo. Foi um trabalho muito rico para mim, muito importante. A escalação dali, como foi? Agora eu fiquei curiosa, porque eu amo esse programa. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu acho que sim, o negócio está na hora certa. Era muito difícil ficar lá. E Elba e Tânia estavam começando, assim, né? Trazendo um registro novo de brasilidade, assim, naquele momento. Então, ele estava procurando as cantoras, quem se ele queria atrizes que cantassem, mas não queria atrizes que cantassem por acaso. Queriam vozes interessantes. E aí eu mostrei para ele, a Elba, e mostrei a Levei. Aí ele foi assistir, a Elba estava estreando um show no Rio, se não me engano. E Tânia Alves também. Acho que era Cordão Encarnado. Cordão Encarnado, exatamente. E ele ficou louco com elas. Enfim, foi uma loucura levá-las lá para o meio do Nordeste, da Caatinga, com um show pelo Brasil inteiro. Mas, enfim, deu certo. E como é que foi a sua transição da produção para a direção? Você fez uma escolha e falou assim, não, então agora eu quero ir para a direção. Foi com avancinho também. Quando eu fui para São Paulo, já tinha nove anos de profissão dentro da televisão. Chegou uma hora que eu falei para ele, a Vancini, aliás, foi ele que me deu a primeira cena, a primeira câmera para dirigir lá mesmo, no Morte e Vida, Severina. E me lembro bem que ele falou assim, mas não é para você sair por aí com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não. Tem que estudar, tem que saber, tem que batalhar, não vai gastar o dinheiro aí da produção à toa e tal. Não era bem assim, mas, enfim, eu fui fazer uma parte documental para ele lá de uma sequência. E, depois, em São Paulo, a gente já tinha feito muita coisa junto e eu já estava assim, poxa, já tinha chegado a trabalhar com o Vancini, já era o máximo na área de produção que eu conhecia até então. E aí eu já queria passar para a área artística. Sentia que eu já estava preparada para isso e fui conversar com ele e ele falou, de jeito nenhum, você nunca vai dirigir, aquelas coisas. Quem conhece o Vancini sabe como ele gostava de desafiar a gente, né? Era um susto assim, falei, como não? Curiosamente, sorte também, no destino do meu amigo Dênis, com quem trabalhei no Malu, nos tornamos grandes amigos. Me telefona, fala, Denise, vou começar uma novela e tal, não quer vir ser minha assistente? Fale, ah, não acredito. É tudo o que eu quero, só que, pô, como é que eu vou largar 10 anos de produtora, Dênis, e voltar a ser assistente de direção? Eu tenho que organizar a minha cabeça também. Não, aliás, ele me chamou para produzir, exatamente. E eu falei, pô, Dênis, produzir eu não quero mais, posso ser sua assistente? Aí ele falou, pô, agora, vem e tal. Aí eu falei, caramba, agora eu já ganhava bem, tive que meio fazer uma opção meio complicada. Mas fiz, cheguei aqui, passei a ganhar menos. Mas, enfim, fui fazer o que eu queria. E ali foi ótimo, porque aí eu conheci o Vale, fui, fui, tenho muita sorte, porque o Daniel, de novo, abriu um novo programa com diretores convidados de cinema e de teatro. E ele queria um assistente, uma pessoa que tivesse experiência, para as pessoas, para eles não se, muitas vezes, tropeçam no caminho. Então, eu fui indicada para ser assistente dessas feras, feras, Paulo José, Adhemar Guerra, pessoas fundamentais nesse olhar agora como diretora. Foram incríveis, nossa, fundamentais. E, nessa época, existiam muitas diretoras ou não? Porque a Denise tem uma coisa que eu acho linda, ela é a primeira diretora de núcleo mulher da televisão. E como é que foi isso? Tem alguma dificuldade nisso por ser mulher ou não? Olha, eu acho que tem escolhas. Você, quando escolhe um serviço desse, que é um serviço, você escolhe um caminho difícil. Porque, realmente, a TV era uma coisa, por exemplo, o Jardim Botânico, eu falo assim, distante, era a fábrica. Ali, era um processo truculento, pesado. Já na usina, o núcleo que o Daniel dirigia era um núcleo experimental, com responsabilidade de fazer sustituído do Ibope. Essa coisa sempre existiu, não é novidade nenhuma. Mas, de qualquer maneira, era um laboratório. Então, eu caí, acho que, no lugar certo para chegar depois na indústria. É um pouco o processo que eu acho que o ator, enfim, qualquer artista, deve mergulhar no experimental, na relação, na descoberta, no conhecimento de gente. Porque a gente trabalha com gente, então, a gente tem que gostar de gente. Então, quanto mais gente você conhecer, quanto maior estilos você encontrar, diferentes estilos, diferentes temperamentos, diferentes qualidades artísticas, olhar, enfim. E eu acho que isso tudo me preservou muito, como eu era uma pessoa muito, e sou uma pessoa muito atenta ao outro, muito respeitosa com tudo o que as pessoas fazem. Acho que esse clima também dá para a gente um outro olhar, o olhar do Cabo Man, o olhar do assistente de estúdio, enfim. Então, acho que essa coisa, eu entrei na televisão, acho que levando também um olhar novo para as pessoas que faziam televisão. E isso acho que deu uma quebrada na questão do preconceito, sabe, Leandra? Eu acho que ficou mais importante o que eu podia proporcionar para um possível ataque. O respeito que eu levava para eles, que ficou muito complicado o surgimento do preconceito. Mas é claro que ele existe em qualquer, principalmente com o novo, mais até do que o sexual, digamos assim. Mas por eu ser uma pessoa nova, cheia de interesse, isso já, você sabe como é que é começar em um ambiente desse. Então, para qualquer área, é muito complicado. E, Denise, falando sobre a questão da brasilidade, você já adaptou várias obras brasileiras para a TV. Eu queria que você falasse isso da sua relação com a literatura, se é sempre uma fonte de inspiração constante. Como é esse processo? Não fui eu que adaptei, né? Eu sei, mas você... Eu participei de alguns lindos trabalhos de adaptação. Começado, inclusive, com o Paulo José, lá no Tempo e o Vento. É porque eu acho uma coisa dificílima você dirigir, você adaptar para a imagem o que está escrito. É um... Acreditar no seu ponto de vista. Você tem sempre aquela história, o livro é melhor ou não? Enfim, como você construir esse universo da literatura? É, e pegar logo os gênios, né? Porque eu acho que a gente, quer dizer, a televisão, num certo momento, foi muito inteligente em pegar grandes autores brasileiros, grandes, grandissíssimos autores brasileiros, e transformá-los em história televisiva, né? Eu acho que é muito difícil. Primeiro porque você se apaixona por aqueles personagens, pelo livro. Morte e Vida já foi um trabalho muito curioso, porque era uma poesia, né? Musical poesia, né? Então, coisa dificílima. Eu acho que o Avocini realmente fez ali um trabalho de gênio mesmo. Até hoje, eu acho moderno o Morte e Vida. Depois veio o meu primeiro encontro, foi com o Tempo e o Érico Veríssimo. Pô, né? Érico Veríssimo, já li na escola. Então, já era uma coisa apaixonante, apaixonada. E, ao reler, com o olhar... Na época, era apenas uma co-diretora, assim, a terceira diretora do negócio. Era tão apaixonante aquilo, aquele universo. É tão cinematográfico já, né? O Érico. Então, ali tinham dois perigos. Você querer mudar o Érico Veríssimo, fazer uma... Porque ele é tão cinematográfico já, né? Enfim. Resumir demais uma história do Tempo e o Vento, que era grandiosa. Grandiosa, aliás, está sendo refeita para o cinema pelo Jaime, no Jardim. Então, eu era apenas uma curiosa também, naquele momento, de como passar. E o Paulo José era uma pessoa, assim, incrível, que ele lia, né? Além de ser um grande diretor, é um grande ator, né? Então, ele pegava o livro e pegava a adaptação e lia a adaptação. E buscava, no livro, as referências emocionais, para que os atores chegassem naquele ponto sintético que a obra televisiva trazia, né? Adaptação televisiva. Então, ele, como um gaúcho também, de marca maior, né? Foi um trabalho muito interessante. E cada um que eu fiz foi diferente. Esse foi mesmo de labutar, ponto a ponto, vírgula a vírgula, respiração por respiração do Érico, para chegar naquele universo fundamental ali da literatura dele. Depois veio o Desejo, que foi uma obra, não foi adaptação, quer dizer, foi adaptação de um livro, até também inspirada no livro, Glória Pérez, mas que fez ali um roteiro muito forte. E ali a gente teve uma obra, uma adaptação mais importante do que o livro, né? Assim, o resultado. E aí foi, toda a minha escola, até hoje, eu trabalho com a literatura, assim, mesmo para procurar referências, para atores, para fazer ensaios. Agora até estou buscando de novo 100 anos de solidão para brincar com o Saramandaia. Enfim, e aí vai, né? A gente tem... E é muito importante que volte, eu acho. A literatura brasileira é muito rica, né? A gente não fez nem nada ainda. E Maria Moura? Maria Moura também saiu de uma livre adaptação. Porque eu vi, eu era criança, assim, mas eu vi e logo depois eu comprei o livro para ver. Completamente diferente, né? É, exatamente. É curioso, porque a Maria Moura é a do livro, está lá a essência da Maria Moura. Mas a história, enfim, também adaptada pelo Jorge, que é um especialista em roteiro de cinema, né? Ele criou uma outra história muito forte ali, paralela dos primos, da competição da família, que no livro é apenas uma sugestão, né? Então, acho que depende muito da característica do adaptador, né? Mas, claro, que sempre tem que voltar lá no original, eu, pelo menos, volto, para entender os personagens. Porque eu acho que nem sempre na adaptação, no roteiro de TV ou de cinema, a gente tem tão detalhadamente o universo. Até para estudar a arte, a etnografia, essa coisa toda, é importante. E, ainda falando da coisa, não só da adaptação de obras, da coisa da brasilidade, você também teve uma coisa de retratar períodos históricos do Brasil, né? Que isso eu acho uma função... Ou seja, abandeirante, praticamente. Que isso eu acho uma função muito bacana da TV, né? De conseguir contar a nossa história. A muralha que eu fiz, assim, até hoje passa em escola, né? Porque é uma reconstrução também tão importante, um período que a gente não tem, enfim... Não tem registro, né? A muralha foi um grande desafio também vindo de um livro, né? De uma novela, né? E eu acho que eu só pude fazer a muralha porque eu tinha feito o José de Anchieta com o Paulo César. Onde a gente fez lá a história do Anchieta, uma parte do Anchieta. E o meu conhecimento, a minha relação com os índios e tudo que a gente trouxe para a muralha, que foi um trabalho, assim, muito rico de relação, de relacionamento humano. E de criação, né? Eu acho que foi um dos trabalhos mais ricos do Brasil, assim. Modéstia Pático, todos que participaram. Estava lá o Paulo José sempre com aquele olhar crítico no nosso... Sempre o mestre, né? Ali, pô, vamos, vamos, tá, 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 tá. Foi muito criativo, todos os atores participando e fazendo essa aqui, menor de tarde, tendo que fazer sexo, cena de sexo explícito, a mamizinha dela. Ela, agora eu vou embora, é com você. E eu, ai, meu Deus, eu conheci ela na barriga. Enfim, né? Uma loucura, uma loucura. Vocês não sabem o que é isso. É o cuidado que se tem uma filha, né, gente? É uma loucura. Mas, e ela no mato, né, com um trabalho realmente dificílimo, mas que a gente alcançou um resultado até hoje muito rico, né? Assim, para o Brasil. Acho que você falou das escolas e da referência de imagem do Brasil praticamente desconhecido. Eu acho que a televisão vai voltar em breve com, pelo menos, uma de cinco em cinco anos, um grande evento, porque elas são muito caras. As minisséries, não só caras, como envolvem um esforço grande, assim. Porque, também, tudo a gente está sempre desafiando o novo, né? Sempre. Hoje mesmo, para fazer Saramandá, é que era tão... Você olha assim no resírio remakes, puxa, que delícia, era tão simplesinho. Na época, não era simplesinho, né? Hoje, a gente vê aquilo. Então, hoje, tem o desafio da tecnologia, efeitos especiais. Puxa, como conciliar o universo mágico com a dramaturgia, com a verdade emocional dos personagens. Então, tudo é sempre um desafio. E, Muralha, foi uma escola para a gente, onde consegui reunir um elenco extraordinário, onde tinha uma Maria Adelaide absolutamente inspirada, e um João Emanuel ali começando. Aliás, esse é um dos meus talentos, por que não dizer. Dar respaldo às pessoas novas que estão começando a escrever. Isso é muito legal. Agora, cheia de charme também, né? Você tinha de charme com o Felipe, com quem eu tive um projeto há muito tempo atrás, era uma adaptação de Shakespeare para a televisão, lá na casa do Wilker. Nunca me esqueço, me chamaram. Era um projeto tão bonito que nunca saiu. Mas, lá, eu conheci o texto, a adaptação do Felipe. E, desde então, eu fiquei muito apaixonada, assim, por ele, torcendo por ele. Ele foi fazer vários trabalhos. Não é tão novo assim na televisão, mas louco para começar uma coisa nova. Ele e a Isabel, né? E, graças a Deus, a gente se cruzou em cheia de charme. Agora, cheia de charme... Eu ia falar de cheia de charme só no fim, mas... Só no fim, né? Pelo amor de Deus, estou falando aberto aqui. Mas é que Cheia de Charme foi uma novela super inovadora, mas que tinha um risco muito grande, né? E eu fui testemunha disso, que você bancou esse risco com toda força. E como é isso? Numa estrutura e tal? Como é que você consegue lidar com esse aumento de autores novos? A Denise tem uma coisa também que eu acho muito bacana. Todo o trabalho dela, ela lança gente, né? Lança atores e procura sempre... É, a gente... Tem que ter desafio, né, Leandro? Acho que, se a gente não tiver desafio... Difícil, assim, andar para frente, né? Acho que, enfim, eu procuro mesmo desafio se não tiver um evento e tal. Quando surgiu Cheia de Charme, é muito complicado numa estrutura de novela, de dramaturgia diária, do dia a dia da gente, que tem que gravar um capítulo por semana, você entrar com uma linha de show, né? Que, em geral, você faz... Pensa aquele show numa semana ou um mês e vai lá e tem dois, três dias para fazer o show ou quatro dias para fazer o show ou gravar ao vivo com uma infraestrutura colossal, né? 25 câmeras, não sei quantas, enfim, geradores, caminhões de luz e tal. Então, era um desafio técnico, né? De produção, mas também era um desafio dramatúrgico, né? Muito sério. Porque sempre a gente ouviu falar, curioso isso, sempre na televisão, quando se tentou juntar música com novela, nunca tinha dado certo. E as primeiras reuniões que a gente teve, eu me lembro, que falaram, pô, mas não vai dar certo. Falei, como não vai dar certo, gente? Não se começa nada falando que não vai dar certo, né? A gente vai descobrir o jeito disso dar certo. E há muito tempo eu queria experimentar isso. Tentei em algumas novelas, mas não tinha conseguido. E agora tinha li, estava escrito, né? E Felipe e Isabel deram uma carpintaria, assim, tão sensacional, tão nova, tão ágil, tão alegre, que a música não vinha ali para pontuar uma emoção ou para encher linguiça, às vezes, né? Que a gente tem aqueles capítulos, né? Vamos botar a música aí para ver se resolve a nossa parada, né? Então, não vinha para substituir a dramaturgia. Ela estava dentro da dramaturgia. E acho que isso foi um elemento que nos facilitou muito, na opção de fazer as músicas dentro da cabeça, dentro da alma dos personagens, procurar a expressão da personagem para criar as músicas. vocês se dedicaram incrivelmente, uma coisa dificílima, porque era cantar, ensaiar, dançar, era uma loucura. Mas a gente conseguiu, conseguiu estruturar um jeito ali com a produção, que a gente praticamente gravava ao vivo, um dia, um dia, dois dias na semana, era show, né? Aí o nosso querido amigo gostou, né? Felipe, Isabel também, a Globo também, então era show todo dia. Então, só agora a gente sabe o que a gente passou, mas foi muito rico. E acho que isso trouxe um público novo para a televisão. E juntou a internet também, né? Acho que foi... A coisa da internet, inserir a internet, que é totalmente, também, muito, tem muito a ver com música, muito a ver com descoberta de talentos, né? Muito a ver com expressão de talentos. Então, foi um achado, realmente, foi um grande momento do nosso trabalho. Denise, e o seu núcleo, ele tem uma coisa que eu amo trabalhar com você, acho que isso é uma opinião de todo mundo, assim, que ele tem uma estrutura de pessoas muito amigas, né? Você costuma manter os profissionais que você... Os cabeças, assim, que você trabalha. E eu já trabalhei com outros núcleos que têm uma rotatividade muito maior, né? E por que você faz isso? Você tem parceiros, assim, que você fala, não, a fotografia é esse? Como é que você... A gente, quando faz, entra em desafios, quando você vai para a guerra, você tem que confiar em alguns, né? Alguns de braços ali, importantes. E, praticamente, desde que eu formei o núcleo, na verdade, desde que me deram o núcleo, né? Que eu trabalho com algumas pessoas-chave, né? Na área da criação, que eu costumo dizer, sempre renovando um ponto aqui, um ponto ali, trazendo uma participação especial, como foi o Hermano, no nosso trabalho. Mas, como foi na Belíssima, o Giovanni Bianco, sempre trazendo olhares de fora para conversar com a gente. Mas eu gosto muito de ter uma unidade dos cabeças criativas que trabalham comigo. arte, figurino, direção, cenografia e luz. E diretores, né? Graças a Deus, eu tenho alguns diretores e assistentes de direção, que hoje são diretores, que trabalham comigo há muito tempo. Então, a gente já desenvolveu um pensamento, uma agilidade, uma troca e uma dedicação muito especial. O Carlos Araújo, o Luiz Henrique, a Natália, a Maria, às vezes, eventualmente, o Alan, a Flavinha. Então, a gente bate bola. E, quando não estão no projeto, também vêm e falam, eu peço opinião, porque eu acho que, quanto mais esse trabalho for mastigado, discutido, com as pessoas que mergulham verdadeiramente no processo, melhor para todo mundo, né? Você acredita num trabalho coletivo? Foi de equipe, evidentemente. Sempre foi de equipe. É claro que, quando o núcleo não era meu, quando eu trabalhei com o Pulemanga, né? Foi uma grande figura, importantíssima no meu trabalho. Ele trouxe pessoas que eu nunca tinha visto antes, né? De fora, do cinema. Trabalhei com a Eurica, trabalhei com um monte de gente diferente. Foi muito rico também. E daí que eu fui conhecendo outras pessoas e, hoje, muitos estão comigo. E eu acho que o próprio diretor de fotografia, eu conheci lá com o Manga, que é o Amadeu, né? Amei. Enfim, eu gosto muito de trabalhar com essas pessoas, mas sempre, todos sabem, abrindo para o diálogo com gente de fora, muitas vezes. E falar um pouco do trabalho de ator, assim. Como você... Quando você vai lendo uma sinopse, enfim, os capítulos, você já vai escalando. Como é que isso acontece para você, a escalação e depois o trabalho? Eu sei que cada processo... Eu já fiz alguns processos com você e cada processo é um processo, é diferente mesmo, assim. Eu acho que eu tenho grandes assistentes de direção lá em cima, já. Meus diretores, todos queridos, me ajudam muito lá em cima. Eu acho que tem uma forte identificação com trabalhos que me desafiam. que as pessoas que eu olho, assim, falam... Puxa, eu queria tanto um dia achar um personagem que eu pudesse chamar fulano ou ciclano. Mas, basicamente, eu acho que tem... Eu sempre acreditei nisso e cada vez mais acredito que o personagem acha o seu ator. Então, ou através da minha boca, ou através da boca de alguém que está passando por aqui. Falaram... Olha, fulano de tal te ligou. Eu falo... Opa! Então, tem uma mágica aí, uma... Claro que tem também... Quando você não tem jeito, que isso está demorando, aí você procura pela técnica, evidentemente, na sua capacidade, no seu conhecimento, das pessoas que você tem ali, como que nem sempre a gente tem as pessoas disponíveis. A gente quer fulano de tal, mas fulano de tal está culpadíssimo. Bom, e aí? Não vou fazer o programa porque fulano de tal não pode. Não é bem assim. A gente tem que fazer. Então, por isso que, muitas vezes, eu abro muitos caminhos para atores novos. Porque eu detesto ficar na mão numa hora que não tem mais ninguém. E eu falo... Ah, não, tem. Sempre tem. A gente vai encontrar. E, realmente, aí a gente abre os testes. E, enfim, te uso muito até para me ajudar a descobrir pessoas, a fazer testes. Para mim, eu acho que um ator que contracene sempre ajuda um ator inexperiente. Porque aí vale a empatia, vale o olhar, vale a troca. Mais do que o teste propriamente dito. Então, eu acho que a escalação é muito peculiar. Eu acho que é gostoso. Eu gosto muito de escalar. Sofro muito. É um processo muito sofrido. Mas, muitas vezes, muito feliz. Eu, graças a Deus, não posso reclamar, não. Você é muito cuidadosa, não é? É sempre a gente, quando a gente decide, aí vamos fazer teste, aí faz teste de imagem, aí faz... Tem trabalho, não é? Eu acho que tem que trabalhar, gente. Não tem jeito. O risco minimiza. Eu acho que, por exemplo, dirigir um ator. Você perguntou, não é? Dessa coisa do ator. Eu acho que o mais importante, num processo de uma indústria, num estúdio onde você tem 150 pessoas te perguntando, 150 coisas. No mínimo, não é? Qual é a relação que o diretor pode ter com o ator? É botar, ter certeza que ele pode arriscar coisas que ele tem para arriscar. Vai ter um diretor ali que vai ajudá-lo, que vai botar uma rede de salvamento ali, se ele se desbudegar lá embaixo, porque a gente se desbudega junto. E eu acho que esse é um grande... Outro dia eu estava pensando engraçada. Eu nem dirijo mais ator, sabia? Nem chego e falo, foi, tudo bem. O cara já vem com a... Já vem tão assim, ai, que bom, facilitou muito a minha vida. Mas eu tenho certeza que, na hora que eu olho para ele, ele sabe que ele pode arriscar coisas para mim e que eu vou perceber e que eu vou estar com a câmera esperando isso. Ele não precisa fazer para a câmera. Isso eu acho que é o grande aprendizado que eu tive nesses 30 e mais anos de carreira. Não me mostre nada, deixa que a gente descobre. Eu acho que isso é o mais importante na interpretação, seja ela em qualquer lugar. Mas você pode dirigir meus estúdios, tá? Não, eu dirijo, eu estou nos estúdios. Mas eu não preciso ficar falando, pô, olha para cá, fala assim, porque a gente já tem tanta intimidade e tanto trabalho antes, que ali na hora é criar um ambiente que você possa realizar tudo aquilo que foi estudado, trabalhado e brincado, poder brincar, né? É isso aí. E quando você está criando um projeto, além de livro, o que você pega de inspiração? O que você... Porque tem gente que fala, eu vou muito para artes plásticas, eu vou muito... A literatura, muito. Artes plásticas, muito. Às vezes, espaços vazios. A gente só conhece o olhar. Acho que eu gosto muito mais dos espaços vazios do que dos espaços cheios de textos. Enfim, acho que a obra de arte tem isso, né? Dá para a gente um silêncio, né? Você ficar buscando e tentando encontrar ali naquela expressão daquele ator uma cor, um sentimento, um vazio, né? É bom ter vazios na interpretação. Acho muito legal. Rico para preencher, né? Não sei se todos aqui são atores e querem ser atores, mas a obra de arte te desafia, né? Eu acho muito legal. O cinema, óbvio. E a música também, né? Eu acho que a música, no nosso caso... Não, mas você tem muita coisa musical mesmo, assim. Sempre trabalha, você sempre traz... Trago, sempre. Principalmente nos ensaios, né? Eu trabalho nos ensaios muito com música, exatamente por isso que a música te dá expressões, né? Te dá sentimentos, te dá... E você não tem aquela obrigatoriedade da palavra, que a palavra, muitas vezes, já está dita, né? Você vai lá, decora o texto e tem que dizer aquilo. Mas o mais importante, para mim, na pré... No pré-trabalho, na pré-produção, digamos assim, na pré-criação do personagem, é buscar, primeiro, essa concentração, esse foco do ator, né? Que a música dá muito, né? Eu acho que aquela concentração zona, assim, de você buscar o teu eixo, o teu silêncio, né? Vou falar sempre muito disso. O seu mergulho interno, que não precisa contar para mim, não precisa contar para ninguém, é teu, é o processo de cada um. E aí eu vou trazendo músicas que eu acho que identifica. Na Passione foi muito interessante, porque a gente fez muito isso. E a expressão corporal também, né? Que eu gosto muito de trabalhar com o corpo. Claro que eu não sei fazer esse trabalho, mas eu sempre chamo alguém que saiba para poder exercitar com o ator esse trabalho de respiração e relaxamento através da música. E tem alguma obra que você ainda queira adaptar? que você... Algum livro, alguma coisa? Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa que eu gostaria de dar. Um período do Brasil histórico que... Eu acho que a gente pode investigar muito. Eu acho que tem muita vontade de fazer América Latina. Muito, muito. Autores latinos da América Latina. Não é por causa do Papa, não. Mas eu já tenho essa proposta. Eu acho que a gente tem ali... Inclusive, o próprio Dias Gomes tem essa familiaridade com esse universo, com essa riqueza imagética do povo latino-americano. Gostaria de fazer Nelson de novo. Nelson, acho que é um autor que gostaria de passar para a nova geração. Passar não, porque eu não vou passar nada. Mas, enfim, trabalhar com novas leituras, novas visões do Nelson. E de muitas autoras que eu amo. Clarice sempre foi uma grande paixão, um grande desejo de fazer. É difícil de adaptar. Muito difícil. Muito difícil. Acho que a Clarice é uma obra mais para cinema, mais cinematográfica. Embora muita coisa já foi feita legal. Ah, eu acho, sei lá, muita coisa. Muita coisa. Eu que vi é o traço, né? É formiga você, né? Trabalhadora mesmo. Já pode pegar... Ali? Aqui? Olha, então... Aqui tem cinco páginas estudadas. Ah, é? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que perguntar mais. Não, 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 não. Você quer falar mais? É o silêncio, não é o seu. Tá bom. Você que tem mais alguma coisa que você queira? Ah, quero dizer que eu te amo. Ah, eu também te amo. Mas a gente tem perguntas enviadas pela internet. É. Internet. Cláudia Teixeira, produtora. Deixa eu só falar uma coisinha, que talvez é assim. Não existe nada disso que eu estou falando. Eu acho que o meu diferencial e o meu foco, acho que isso que é mais, para mim, até hoje, o mais importante nisso tudo é o ator, realmente. Eu acho que é o close a tudo que envolve o bem-estar do ator em cena. É muito, muito difícil a gente conseguir isso numa indústria tão barulhenta e tão necessariamente barulhenta, tão rápida. Então, eu acho que, para quem quer seguir esse caminho, é muito importante saber que ele precisa de um foco absoluto na carreira, porque é muito complicado, é muito difícil. E, talvez, por isso, é ele o resultado final de tudo isso que a gente está falando aqui, quer dizer, da cinografia, do figurino, da concepção do diretor, da maquiagem, da caracterização. Se o cara não estiver absolutamente envolvido com aquilo, alguma coisa ruim vai ficar no meu programa, mas vai passar. Mas, sinceramente, vai ser ruim a pouca dedicação que se deu na história de cada um de vocês. Então, eu acho que o foco, o trabalho, o máximo de pesquisa possível dentro de um personagem é fundamental. Depende se vai fazer sucesso, se não vai. Claro que o resultado tarda, mas não falha. Delícia, mas sabe o que você falando agora? Você é uma pessoa que é muito exigente com todos os profissionais, e principalmente com ator. Isso eu acho uma coisa deliciosa, porque você se sente como ator desafiado também a isso. E eu lembrando, assim, dos seus trabalhos, tem grandes trabalhos de grandes atores, né? Assim, você vê a Glorinha, quantos trabalhos incríveis ela fez com você. É, exatamente, assim, você tem essa também... Essa sorte, né, gente? De ter gente tão talentosa e guerreira, né? A Glorinha é uma dessas guerreiríssimas amigas e atrizes com quem aprendi muito. A Glorinha, por exemplo, no Tempo e o Vento, menina, menina, meninazinha recém, mãezinha nova, né? Tinha nascido a Cléo, ela quis ir para lá, para o meio do mato, foi, aconteceu. De uma sensibilidade extrema, de uma dedicação extrema, de um foco total, embora sempre alegre, brincalhona. Então, foi impressionante eu conhecer essas... Com quem, na verdade, aprendi muito com essas pessoas todas, né? Quando você chega e chama, por exemplo, o Tarcísio Meira para fazer aquele anti-herói cafajeste da Muralha, voltando a esse exemplo, de certa maneira, não é fantasiar, né? Eu tenho que dar a ele total garantia de que o trabalho dele vai ser respeitado, né? Eu não posso tirar o cara de um patamar de ídolo nacional, é muito risco, né? A Glorinha, a mesma coisa, enfim, e tantas outras pessoas incríveis, trabalhos incríveis, generosérrimas, enfim. Eu só aprendo diariamente com essas pessoas. Ontem mesmo, lendo o Fernando Montenegro, chega para ler um trabalho com um monte de ator desconhecido na mesa, né? Curiosamente, em Sara Mandá, a gente está lançando muita gente nova. E ela chega para uma leitura tão... Para fazer uma maluquinha, uma senhorinha que vê galinhas voando pelos corredores da casa, ela chega com um preparo, um foco, que a gente, na primeira leitura, todo mundo aplaudiu. Quer dizer, é muito... Eu tenho muito orgulho disso. Quer dizer, as pessoas não têm medo de se arriscar. E qualquer que seja, desde um... Quer dizer, claro que tem medo, né, gente? Mas o medo faz parte do nosso trabalho. É outro tipo de medo que eu estou falando, né? Eu acho que a troca, o crescimento, enfim. Bárbara, eu agradeço a todos eles, porque eu aprendo muito todo dia. Então, a Cláudia Teixeira, produtora. Durante sua carreira de diretora, você sofreu algum preconceito por ser mulher? E no SETE, como é comandar equipes que sempre têm tantos homens? A gente já respondeu a primeira, Cláudia, mas... Eu posso contar que eu fui demitida uma vez. Ah, é? Eu fui parar na manchete, onde te conheci, na barriga da tua mãe. Talvez por um grande gesto de, assim... Eu estava começando a me destacar como diretora solo e tal, num programa com a queridíssima Bete. Fizemos um trabalho incrível. Você decide daqueles. Não era você decide na época, era caso verdade. E aí foi a minha entrada no Jardim Botânico. O Jardim Botânico era um lugar muito... Esse, sim, muito... É mais difícil de penetrar, né? Muitas cartas já marcadas ali, muita gente há muitos anos ali. E o pique de produção muito sério. E eu terminei aquele programa e fui demitida. Graças a Deus, pelo meu grande amigo Daniel Filho, que era o chefe na época, falou, olha, Denise, eu recebi um relatório aqui que você não cumpriu mais coisas e o cara sugere que você vá embora. Eu, como botei o cara lá, eu tenho que assinar embaixo. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Na mesma hora, minha querida amiga Aracy ligou lá para o Manchete e me conseguiu uma bico lá. Eu fui lá correndo e comecei a trabalhar lá. Foi muito legal. Conheci pessoas incríveis, entre eles, Erval Rossano, onde eu aprendi uma outra televisão, uma televisão mais objetiva, mais focada na realização e pôr no ar. E foi um processo muito legal. E, então, um ano depois, o Daniel me chama de volta. E o sucesso de Helena lá, uma novela incrível do Machado, me trouxe de volta pelo mesmo Daniel. Que ali, eu falei, bom, já que agora é você que vai fazer a sua novela e tal. Então, foi tudo bem, foi ótimo. Naquele momento, acho que foi o não do Daniel, que já me conhecia de antes. Mas acho que foi o tal relatório, foi um gesto meio duvidoso, digamos. E essa coisa de comandar a equipe, apesar de você ter trabalhado com diretores que são bem enérgicos, a Vancine, o próprio Daniel, no comando do set, você é muito delicada, o comando do set. Eu nunca vi você assim, enfim, se exaltar muito. Mas todo mundo te respeita muito, não é, no set? Eu acho que, às vezes, tem que... Graças a Deus, eu nunca vi. Talvez você não tenha visto. Mas eu acho que a energia... Não digo enérgica, mas a energia é necessária. E eu acredito muito numa coisa que eu aprendi muito, acho que na minha vida, na minha infância. Eu sempre acreditei que o poder não deve ser... O poder e a... O comando, o poder, a hierarquia, não necessitam necessariamente da forçação da autoridade. Então, acho que trocando, trabalhando a equipe, reconhecendo o trabalho do outro, isso, de certa maneira, te aproxima. E, claro, que quando a coisa pega, a gente tem que meio que chamar a atenção. Mas, às vezes, eu não preciso nem chamar a atenção. Eu acho que o meu olhar é muito radical. Eu acho que eu sou conhecida pelo olhar e pelo sorriso. Então, não sou pelas palavras. Então, acho que quando o bicho pega, eu acho que o olhar é fatal, digamos assim. Isso é verdade, Denise. Júlia Gomes, estudante de teatro. Em Cheia de Charme, você lançou vários atores na TV que já faziam teatro. Como você descobriu esses talentos? Você gosta de apostar em novos atores? Sim, já estamos em novos atores. É, já falamos. Novos atores sempre é o que renova a gente, né? Poxa, se não tiver o novo, a gente não anda para frente. Mas, com certeza, se o novo não prestar atenção nos... Hoje, a gente até estava falando isso. Puxa vida. Tem uma geração aí tão interessante, tão fantástica, que está, enfim, bem velhinha, digamos assim, que construiu tanta coisa que, se a gente não prestar um pouco de atenção neles, a gente vai perder um pedaço da história. Eu acho que todo ator novo, se não colar... E eu faço muito isso, eu colo sempre o novo com alguém que lhe dê... Que seja aquela escola viva ali do seu lado, né? Se o cara não prestar atenção... Marina Lira, atriz. Cheia de Charme foi uma novela musical. Você achou... Você acha que a TV tem... Cheia de Charme é um sucesso até hoje, né? Só fala em Cheia de Charme. Você acha que a TV tem espaço para mais novelas desse estilo? E você gostou de dirigir para um público mais jovem? Por que a novela foi um grande sucesso com as crianças? Mais uma coisa que, pensando junto sobre isso, no início a gente não tinha essa visão de que a novela, primeiro, eu achava que ia ser um sucesso, mas, enfim... Mas a gente não ficava achando que as crianças iam ter essa resposta tão imediata. Eu acho que uma grande responsável por essa proximidade com a criança foram os figurinos da novela. Eu acho que aquelas bonequinhas, aquelas personagens tão bem delineadas, assim, pela gogoia, e tão... Os acessórios do Guga, o colorido, e a própria música, né? Eu acho que isso aproximou muito... E a internet, né, gente? No dia seguinte, estava até a garotadinha toda lá, direto, querendo ouvir, querendo ver o clipe, querendo... Então, eu acho que essa coisa do clipe, a linguagem, e, principalmente, eu acho que no desenho dos personagens, da caracterização deles, eu acho que aproximou muito a galerinha da novela. E eram heroínas do sonho, da possibilidade, né? Não tinha... Tinha romance, a novela, mas não era, né? A clássica... Fábula, né? Era uma grande fábula. A gente optou por contar dessa maneira. Isso foi uma coisa mesmo da concepção da novela. A luz, tudo que envolvia a novela era, basicamente, de sonho, do que a gente acredita, né? Que... Novela das sete, eu estava vindo de muitas novelas realistas, fortes, dramáticas, por que não dizer pesadas, provocativas, com o Silvio Zabreu, maravilhoso, né? Uma parceria com o Silvio, assim, incrível, de profundidade, de assuntos, de temáticas, além do humor. E, ali, eu tinha a possibilidade de abrir isso, de criar um universo realmente leve, gostoso, delirante. E com boas, com personagens éticos, eu acho que isso foi um acerto. Bom era bom mesmo, mal era mal mesmo, né? Isso, o Felipe e a Isabel deram show nisso. Falando do Silvio de Passione, uma coisa que a gente nem falou, é a sua relação também com a cultura italiana, né? Porque você... isso... aliás, desde a minha formação básica de cinema e escola e tal, o cinema italiano sempre teve entre as minhas maiores, enfim, paixões. E Passione, a gente pôde explorar bastante, rever muito filme, foi tão legal, músicas, toda pré, né? Foi muito, muito rica nisso, né? Reencontrar vários atores incríveis, foi muito legal. E foi um desafio grande também gravar na Itália, e no Rio, no Brasil, muito, muita loucura. Mas foi muito bom, acho que vilões, vilões pesados, né? Trágicos, numa novela bem trágica. Mas foi muito incrível, porque também tinha aquela palhaçada maravilhosamente rica, né? Da Irene, do Chico, foi muito legal. Luiz Renato, estudante de letras. Como foi a preparação do elenco de Memorial de Maria Moura? As composições dos atores foram muito marcantes. Memorial, quando eu entrei no Memorial Maria Moura, deixa eu falar com vocês, o praticamente já estava absolutamente criado pelo manga, Universo, o Maurinho Mendonça, que estava lá já antes, e Roberto Farias, que era o diretor-geral na época. Minha querida Glorinha, que tinha já tido várias experiências comigo, me indicou para o manga, quando já estava começando os primeiros ensaios, na verdade. E esses ensaios eram muito focados na coisa da terra, era muito experimentalismo, assim, levar eles para a terra, os atores, para as fazendas, luta, arma, cavalo, uma preparação técnica grande para eles todos. Então, quando eu cheguei, foi mais para acrescentar a minha visão. Eu não participei muito da concepção dos personagens, foi totalmente manga, Maurinho, Roberto. Eu fui mais diretora de ator, diretora das cenas com eles, e fiquei com o núcleo da glória, da Maria Moura, enquanto Maurinho ficava com o núcleo dos primos maluquinhos lá do outro lado, os vilões da história. Então, o mérito completo da caracterização da Maria Moura é do meu querido manga, focado muito nos filmes de western americano, que eu sou fã. Quando ele soube que eu era o diretor que eu mais gostava, americano, Foster, e esses craques do Bang Bang, eu sempre fui fã do Bang Bang. Então, para mim, foi muito rico, porque eu fui resgatar os filmes da minha infância. E o manga é engraçado que ele gosta mesmo de rever as cenas do mesmo jeito, a gente trocava filme, era muito curioso. muito gostoso de fazer, Maria Moura. Então, foi uma conquista diária que eu entrei para acrescentar ali o que eu podia, mas a participação toda do trabalho de criação foi deles. Foi dele, principalmente o manga. Carlos Eduardo Torres, estudante de cinema. Muralha foi a direção de maior produção até hoje? É mais difícil dirigir a época? É, mais difícil dirigir a época em todos os sentidos. Hoje, a minha posição é produtora-diretora. Eu sou, diríamos, uma diretora artística ou uma produtora artística, enfim. E a época sempre te traz de grandes dificuldades de produção, de adequação de elenco, que, hoje em dia, é muito complicado. Hoje, é difícil encontrar uma escola de arte dramática que te dá gestual, como desce a escada, como sobe a escada, como fala na época. Hoje, a gente é muito moderno, muito... A gente vem de uma escola mais contemporânea. Então, a época é sempre muito complicada. Mas, a muralha, eu acho que, para mim, foi o trabalho de concepção e de realização mais difícil, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu lembrei da muralha... Gente, você montou uma aldeia indígena, igual... Ela trouxe os índios? Eu trouxe os índios para fazer a aldeia. E aí, teve que remontar uma aldeia lá no Projac, para eles ficarem vivendo. Eles ficaram vivendo durante o período inteiro da muralha. E os atores lá também. foram construindo tudo junto. Foi muito legal. Quem tinha a ver com o índio, evidentemente, estava lá, trabalhando, fazendo laboratório com os índios. e isso foi uma história que vale a pena ainda ser escrita, porque, primeiro, tinha toda uma referência também da literatura, vinha muito na minha cabeça. São Paulo, que tem uma história comigo muito importante, da minha família. Morei muito em São Paulo. Tinha os jesuítas. Tinha uma referência grande que a gente lia. Tinha Mário de Andrade, gente. Então, eu pude ali, o Mário de Andrade me ajudou tanto a gente misturar esse Brasil ali na muralha, que não era só uma coisa paulista, a gente conseguiu dar uma misturada geral. Emocionante, aquela procissão que a gente fez com, nossa, desde o chinês até o artesanato, nada, saiu do nada. Enfim, foi um trabalho muito difícil, mas muito rico, sim, sem dúvida. Eu lembro que, de ficar lendo, a gente ficava... Os bichos. Eu lembro do preguiça, agora lembrei, do bispreguiça que tinha. Você abraçou muito bispreguiça. Exatamente. Cobra. Passarinho. Da gente ficar lendo... Batirica. Lendo, tinha coisa assim, de ler testamento, se eu deixo uma cama, não sei... Sabe por quê? Pesquisa toda em cima dos testamentos da época. O único registro histórico, real, que tinha, que não vinha da literatura, eram os testamentos. Então, a riqueza, não se tinha nada, então, a gente saiu do nada. Você ganhava uma cadeira, você tinha uma cadeira, você tinha uma mesa. Então, era um minimalismo total. Que, aliás, me ajudou muito. hoje, eu busco esse minimalismo ainda de novo nos meus trabalhos. Difícil de encontrar, mas, quando aquela essência, você só precisa daquela mesa, não é nada. Mas, é difícil, porque, hoje, não é assim a vida. naquela época, era bom, porque era assim. Finito. É, é finito? Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Marquinhos pelo convite, e, principalmente, a Denise, por ter vindo aqui. Ela está no maior correria. e dizer que é uma honra mesmo, assim, eu agradeço muito, muito a você, toda oportunidade que você me deu de estar perto de você e aprender. Bom, desculpe a conversa aqui de Botequim, né? Obrigada, Marquinhos, obrigada, o projeto é um bárbaro, estou aqui por causa disso, acho que, é, tem que abrir cada vez mais espaço para trocar experiências, enfim, vivências. Eu sou, não sou muito boa nisso, tenho certeza que eu prefiro estar na labuta do que está falando, mas, enfim, com o jeitinho amoroso de Nossa Zélia, podemos dizer assim, que não é nada carinhoso, pelo contrário, rebelde, foi um grande prazer. Obrigada a todos vocês e ao trabalho. Obrigada.